Agora eu já vou com o Fred Silveira, vou para o local onde um suspeito que estava planejando pelo jeito matar uma mulher, acabou morto em confronto. Fred Silveira, pelo jeito o cabra já tinha várias passagens, pode ser ligado à facção criminosa e tudo mais. O programa é teu, eu quero que você conte tudo, tudo, tudo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Agora aqui no Cidade Alerta, nós estamos aqui no local onde esse confronto aconteceu, como você disse, criminoso faccionado já com várias passagens pela polícia, inclusive em 2020, Branquinho. Ele teria tentado aí contra a vida dos policiais, atirando, inclusive alvejando a viatura e desta vez ele continuou também no mesmo intento, tentando atirar contra os policiais. Estou aqui com o capitão Sandoval e a equipe para a gente conversar com essa situação. Capitão, ele já era um criminoso faccionado bastante conhecido, inclusive aqui na região, conversei com alguns vizinhos, disse que ele cresceu aqui na região, mas já vinha dando trabalho há muito tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Positivo. Indivíduo faccionado, apontado aí como praticante de vários homicídios a mando da facção criminosa. Agora, capitão, em 2020 aconteceu uma situação, né, que ele tentou contra a vida dos policiais, inclusive atirando nessa época contra a viatura que ficou bastante, aliás, que foi inclusive atingido. Então, na época, recebemos a informação de que ele e outros indivíduos estariam em um veículo Tucson, né, no setor Alto da Glória 2, para praticar um homicídio. Em determinado momento, a equipe de choque deparou com esses indivíduos e, no intuito de evadir da equipe policial, eles efetuaram vários disparos contra a equipe. Agora, capitão, eles, inclusive, estavam tentando, nesse caso, matar uma menina, né, uma mulher. Era o que foi apontada como desafeto, né, dentro da organização criminosa. E, no dia de hoje, através de compartilhamento de informações entre a Agência de Inteligência do Comando de Policiamento da Capital e a Agência de Inteligência do Batalhão de Choque, pertencente ao Comando de Missões Especiais, as equipes receberam a informação de que esse indivíduo estaria aqui, certo, aqui no setor, no conjunto do Condomínio Anhanguera, de posse de várias armas de fogo e com grande quantidade de droga. Ao perceber a presença da viatura, ele evadiu pra dentro de um imóvel e, quando foi feito o adentramento por parte dos policiais militares, ele recebeu a equipe com disparo de arma de fogo. Houve o revide e ele foi alvejado. Branquinho, tá aí, olha, um trabalho do Batalhão de Choque, né, que veio justamente atrás no intento de prender esse criminoso, como eu disse, faccionado, né, o próprio capitão trouxe a informação que já tem diversas passagens pela polícia e que no dia de hoje resolveu mais uma vez tentar contra a vida dos policiais, mas infelizmente acabou perdendo a vida. Quando eu digo infelizmente, não é torcendo pro criminoso, mas a gente sabe que a polícia não vem pra esse objetivo, ela vem pra prender o criminoso, mas naturalmente depois que atira contra as equipes, não tem outra saída a não ser revidar essa injusta agressão. Branquinho? Com certeza, Fred, o criminoso, ele escolhe o destino dele, né, sinal sonoro, sinal luminoso, parou. Se não parou e aí atirou contra os policiais, claro, né, vamos resguardar primeiro a vida de quem nos protege dos policiais. E esse aí acabou fazendo isso aí, indivíduo muito perigoso, acabou morrendo nessa ação do choque lá no condomínio Aianguera. O cara pra meter bala pro rumo do choque, rotam, gira essa coisa, o cara é perigoso, mas perigoso de verdade. Agradeço aí o capitão Sandoval, meu amigo, e também o pessoal do batalhão de choque, nossos guerreiros aí.